Bom dia, bom dia, estou aqui a caminho da natação, vamos lá de a música do dia da Rádio Câmara. E agora na Rádio Câmara, a música do dia, apresentação Luiz Cláudio Cambroto. Hoje é dia do telefonista, uma profissão em extinção. Olha, na classificação brasileira de ocupações, que é um catálogo oficial de profissões brasileiras, que foi editado há alguns anos pelo Ministério do Trabalho, consta uma breve descrição da profissão telefonista. A maioria dessas decisões está muito obsoleta nos dias atuais, olha só. Fazer telefonemas, a gente sabe, é tarefa hoje exercida por uma categoria muito mais ampla, a de secretária. E apesar de existir uma profissão muito parecida com a de telefonista, a de atendente de telemarketing ou atendente de zero de setos, e também a de recepcionista, a função pouco se parece com as tarefas originais de uma telefonista. Afinal, uma coisa é você atender e receber uma reclamação pelo telefone, orientar uma solução e transferir com o telefonelo. Outra muito diferente era, olha só, você atender um telefone, transferir, se responsabilizar pelas conexões telefônicas entre uma pessoa e outra e, além do mais, acompanhar a estabilidade da ligação telefônica. Essa era a tarefa das telefonistas do passado. Um trabalho manual que antigamente, olha, deve ter originado muitos casos de lesão por esforço repetitivo, antes, obviamente, dessa definição ser oficializada com o advento da informática e do mouse do computador. Olha, a telefonista surgiu na época em que os telefones tinham três ou quatro dígitos, isso faz dezenas de anos, foi bem no início do telefone, logo depois da invenção de Grambel. E conforme o tempo foi passando e as funções foram se modificando, a profissão acabou entrando gradativamente em extinção, junto de outras tantas, né, como a datilógrafa, a sensorista, etc, etc, etc. Olha, mesmo com as mudanças, ainda se considera telefonista, qualquer profissional que trabalhe necessariamente usando um telefone. Portanto, em tese, a profissão ainda existe. Dessa forma, 75% dos atuais profissionais que trabalham em hotéis, hospitais, clínicas, comércios, escritórios de empresa, são considerados telefonistas. O restante trabalha nas companhias telefônicas. E com a evolução da automação tecnológica, o número de profissionais, claro, deve diminuir mais e mais. A música de hoje, dia da telefonista e também do telefonista, se chama Telephone Call. A lemãozada do Kraftwerk na área, moleque. que é o que? É ok, vai chamada telefônica, vamos de casa. A número de usos de veja é desinconhecido. Tchau, tchau.